Eu sou um candidato e um líder político, talvez um líder político que provavelmente também deve ter de sua consulta no interno do partido, mas eu quero dizer que a bomba é mais, é hora de dar alguma palavra, e eu quero dizer que não está a abrir, depois de palavra, na edição de hoje, para a pergunta. Bom, bem-vindos, obrigado pela oportunidade, vocês estão aqui, então, eu quero enfatizar o que o meu colega Merlê na Três de Lando, então, o conceito de Manela e Amelê, o conceito de Rique, é sumamente importante, é algo que nós temos a PAPIA, ou o DJ K, para que eu tenha certo aqui, para sobre a nossa equipe como par, mas a primeira coisa não é importante para o pessoal ter uma tranquilidade, para o pessoal ter uma tranquilidade, para o pessoal ter uma tranquilidade, e para conseguir isso, está bom para aplicar o princípio, o conceito de Rique, para reconciliar, e incluir o princípio de Rique, comunicar e empoderar o princípio. Esse é o ponto de salida para tudo o que nós vamos fazer. O país, a passador, é um período de turbulência, o último ano, nós não queremos que o país seja bom para servir, e que o rendimento seja bom para servir, então, é forma aí. E esse é este é o fundo, de lo qual que o nosso país vai seguir há-se. Que eu quero sempre fazOR, o público de par, turdinando, lota do âmbito positivo, e que o traça, lota dirigir, riba traça, coisa bom para nós, rendenda. Que bizarro disse, eu quero abrir oportunidade, minha senhora também, para perguntar se tem. Senhor, ótimo ponto, um ponto que tinha um impacto em debate de um lado que teve que ir embora caia um ponto que tinha que ir embora caia entre outros é o que é o senhor Hodge estava o ministro do governo e também ele colocou o partido da coalizão e a pergunta é o seguinte o senhor Hodge está aqui um pensamento cabal de bem-viz como onde de ocupar o posto de líder de par no momento de uma pedição Hodge para vir ao primeiro-ministro por considerar a temporada do senhor Hodge estava o primeiro-ministro como um estágio para virar e depois uma liderança de um partido publicativo mais grande bom é o primeiro-ministro formulado em forma aí de um estágio eu me contendo com a terceira pergunta de lá de si a trova é oportunidade para clarificar um que o outro o ministro presidente Daniel Hodge estava na cabeça de um gabinete profissional um gabinete transitório essa palavra não estava agora usado sempre um gabinete de experto é ponto estar estava em um gabinete com um tarea com certa tarea em específico e é acercar certa profissional para executar isso aí não é somente Daniel Hodge como profissional mas também tem por exemplo um Stephen Martina e um tarea de Hodge diferente de mais um senhor White Man um senhor Abiturina não estou a falar na arte de profissionalismo pois está bom com a terceira pergunta de lá de si sobre a terrena e percepção e quizás uma percepção errónea que me estava na cabeça de um gabinete de um gabinete como um gabinete Hot Wheels é um gabinete com o colô de Pueblo Soberano mas se você está acordando bom foi de luna de comecemente de anuário que me abinete e é feito com um membro de par então mas explica também como um membro passivo então não ativo mas ser passivo não significa que uma ou outra pode ativar e é isso é o que aconteceu no último dia aqui eu quero com o que aconteceu no anuário algo grande é ilustrar que nós rendem agora eu me disse nós rendem não somente par mas nós rendem no Iucarçó tem habilidade para transcender e ela nos visa grupo com outra forma parte de isso e reachar o tor para trazer um outro renda não necessariamente de mesmo colô político mas como você pensa que o povo faz um melhor trabalho em posição aí e a gente quer firmemente com as direções que nós recebem nós temos roupa e gente que está bom preparar roupa e Iucarçó mas que quizás nos mesta pensa e não somente local mas internacionalmente também dentro de mim me dê-lhes 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 sorry Barack Obama sorry Barack Obama disculpa o don democrata a nombrar um republicano como jefe de FBI se pôr na América e me se pôr aqui também o que aconteceu no dezembro ano passado não está algo que não pôr é mais certo possível que no dado momento o bote bicho vai entender me tinha que ir no senhor qual é mil pessoas para rasse etra bol nem momento aqui láganos aproxion qual es para rasse etra bol no que sucedeu a noite está como guardou ele como líder político de par e esse por passou para me de membro de par algo que dava con si cava seco turino espero como contestar a pergunta tchau